Bom, você pode usar o chat aqui também para mandar, por exemplo, imagens, coisas que você esteja se referindo, que as pessoas não precisam olhar na hora. Além disso, existe aqui também o recurso de levantar a mão para você sinalizar o que você quer falar. Quando, por exemplo, o seu microfone está mutado e você quer mandar uma pergunta, você pode clicar aqui em levantar a mão, que isso vai dar um sinal para as pessoas que estão participando que você quer falar na sequência. Está vendo? As mãozinhas subindo aqui e eu posso ver nos participantes quem levantou a mão, mostrando o que quer falar na sequência.